Coitado com a cuca que a cuca te pega Pega daqui e pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega Pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada Cuidado com ela Se fica zangada, a cuca é danada Cuidado com ela Pega daqui e pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega Pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada Se fica zangada, a cuca é danada Cuidado com ela Cuidado com a cuca que a cuca te pega Pega daqui e pega de lá 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 Se fica zangada, a cuca é danada Cuidado com ela Cuidado com ela Se fica zangada, a cuca é danada Se fica zangada, a cuca é danada Se fica zangada...